Pronto, eu estou basicamente onde eu parei na última vez. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 17º episódio do Vamos Jogar Farofa 17 aqui na Ilha de Clássicos. Se deu tudo certo... Não, este livro, ele incrivelmente, ele trava o jogo. Bom saber disso. Então vou ter que refazer toda a parte e falar com o Vincent de novo. Dessa vez eu lembrei de salvar. Vejo vocês em breve. Voltamos ao ponto em que seu farofa não joga uma bola mágica e sai voando. E o que quer que tenha pra lá, eu desisti de tentar ler. Eu sinceramente acredito que... Ou tem minhas dúvidas, porque isso já aconteceu em outros jogos. De que a tradução que está quebrando aquilo ali, dando algum conflito de alguma extrema maneira, porque é magia negra. Quando você mexe em código, às vezes até em script. Que deveria ser só um arquivo de texto dentro do código. Alguma coisa pode acontecer. E eu não vou fingir que eu entendo mais do que eu entendo, sabe gente? Então, eu vou jogar a culpa na tradução dessa vez. E olá, como vocês têm passado. É estranho falar como tem passado. Sem usar vocês, usando sujeito oculto. Pensando na questão plural. Tudo bem que na minha cabeça, o tem já entra com acento circunflexo. Mas, enfim. Ortografia e gramática. Se eu for com vocês, encontrarei o Nojo. Eu nem lembro que apelido tinha dado para o Rojo. Mas, enfim. Não sei. Mas estamos atrás dele. Sou farofa. Vocês deixaram ele na praia. Vocês não estão atrás dele. Vocês simplesmente ignoraram a existência dele. Deixaram ele curtindo garotas de biquíni na praia. Jogo, vocês não estão atrás dele. Meu Deus. Começamos muito bem. Eu acho que cedo ou tarde o encontraremos. É, o Rojo... Não lembro se ele aparece de novo. Sinceramente, não lembro. Lucrécia. Tudo bem. Eu decidi ir com vocês. Que? Você vem com a gente, jovem místico. Sendo um antigo turk, posso ajudá-los. Tá bom, então. E Claudinho vai confiar assim, sem mais nem menos. E... Você fica aí. Ativement unlocked. Vincent. Maneiro. Vincent, você vem com... Não, você não vem com nada. Ótimo. Continue assim. Você é o jovem místico agora. Eu gostava de você até perceber que você é o jovem místico. A partir desse momento, eu acho que eu meio que te odeio. E... Temos alguma coisa aqui. Esse inimigo é novo. Né, vamos lá. Ele usou o gelo. Ó, não. E ele ainda vai bater. Não, não bata na Pepeca Nator. Por favor, não. Não foi possível manipular. Tá. Normalmente, quando não é possível manipular, não aparece nem Miss. Então, esse inimigo é realmente impossível. Ou, pelo menos, é o que eu estou entendendo desse jogo, que não explica muita coisa. Mas, Owen, tinha parte dos iniciantes que poderia ter explicado tudo. Eu sei, mas eu não ia ler trocentas paredes de texto, sendo que eu já joguei todos os outros Final Fantasy. Aliás, vamos ser sinceros com uma coisa de que... Agora que eu estou pensando, eu vou falar sem sarcasmo e ódio brutal no coração. Mecanicamente, esse Final Fantasy, ele é... Eu achava que ele era de boas, mas eu começo a achar que ele é bem ruim. Porque, vamos lá. Primeira coisa. Tudo bem. Eu acho interessante o sistema de matérias. Não vou mentir. Eu acho uma puta ideia, no sentido de que você pode ir equipando suas magias. Isso até suas habilidades. E você pode construir o personagem conforme você foi poluindo algumas coisas. E todos eles são completamente modificáveis. Isso eu acho interessante, porque apesar de você ter nove party members ao total... Nove? Eu já peguei todo mundo. Claudinho, Tifa, Pepeca Nator, Barreto, Mama Ki, Senhorita Furtado e o Jovem Místico. E o Gatinho? Oi. Não, não, não. São nove mesmo. Está faltando um. Está faltando Cidão. Grande Cidão. Esse inimigo... Yang está feliz. Que bom. Nevasca 2. E porque você está feliz, você ainda vai me matar, né? Não, tranquilo. Pera aí. Dois críticos aqui na sua cara. Só que isso, a meu ver, já era um problema. Na maioria dos Final Fantasy, você tem personagens que fazem tarefas específicas. Isso começou muito claramente com o 1. No 2 também teve isso. No 3, já foi introduzido o sistema de classes. Que possibilita... Assim, existia o sistema de classes desde o primeiro, digamos assim. Mas você delimitava a classe do boneco no início do jogo e você só tinha uma mudança para uma segunda classe e você não trocava. Você não podia fazer o guerreiro virar um mago branco, por exemplo. No 3, você já tinha a opção de ficar trocando. No 4, você tinha personagens que eles faziam tarefas específicas. No 5, você tinha os cristais. E aí volta o sistema de classes que você tem no 3, basicamente. No 6, você tem pessoas que fazem coisas específicas, mas são habilidades únicas. Mas todos eles podem aprender magia. É o que faz um laço em comum entre eles, mas ainda assim não tira a personalidade e o caráter deles. Não deixa eles iguais a todos os outros. Eu vou deixar essa invocação do Jinko Asante Tsuken para vocês, tá? Porque a galera tá girando igual o pratinho de micro-ondas. Essa foi a única coisa mais interessante da batalha. Bom, aí no 7 temos o sistema de matérias. Que é isso que, vira e mexe, eu tenho que ficar trocando toda hora. Pode lembrar um pouco o sistema de classes do 5 e do 3. Mas eu, sinceramente, acho que é diferente. Eu vou chegar a explicar o porquê. Eu penso isso. O 8, fuck me if I know, porque, na moral, eu joguei o 8 faz alguns anos. E o 8, na hora que eu descobri que tinha no encounters, só virei e falei, foda-se, eu não ligo pra isso aqui. E eu zerei o jogo. Então eu quase não batalhei no 8. Pensa que uma das maiores partes daquilo que você faz de um RPG de turno, que é combate, eu pulei. Então eu não lembro muito bem do sistema do 8. Eu só lembro que tinha Droll, você roubava as magias dos inimigos e com isso você aprimorava os seus status. Que era bastante interessante, se você parar pra pensar, porque você pensa... Nossa, tipo, magias de ataque aumentam o meu STR, mas não aumentam a minha mana, por exemplo. Agora magias de suporte aumentam a minha mana, mas não aumentam tanto o STR. Só pra dar um exemplo bobinho. Sabe? É algo bem, bem simplesão. Mas que deixa claro essa ideia de que tinha algo de diferente ali, mas não necessariamente interessante. Porque ficar dando Droll era um saco. Claro, você podia pegar as cartinhas e transformar em magias, mas ainda assim era um saco. Só porque agora eu consegui manipular... Tifa, não dê golpe veloz. Obrigado. Tá. Não, ele só tem esfregar. Uau. Tinha que ele ia ter alguma magia inimigo, mas não. Tudo que ele faz é se esfregar, esfregar a bunda na sua cara. Então assim, eu não lembro se... Squall, Rinoa, Quist, Zell... Na verdade... Não, não. Eu lembro. O Zell, ele tinha habilidade específica. Tá. Não, verdade. A galera tinha habilidade específica. A Quist era Blue Mage. O Zell era tipo o Sabine. Ele era o porradeiro. O Irvine, eu não lembro o que ele fazia. A Selfie... Eu também não lembro o que ela fazia. O Skull tinha 255 de Acuracy e o Limit Break dele era quebrado. Por causa do Trigger. E a Rinoa... Fuck me if I know também. Eu não lembro dela. Eu nunca gostei dela, pra ser muito sincera. Né? Ela nunca fez meu tipo. Eu sempre achei ela uma babaca. E dado que, tipo, o Rinoa é Ultimécia, Mega Ultra Spoiler, né? Que é a teoria mais aceita, mais provável e que faz mais sentido dentro da lore do Final Fantasy VIII. É, eu acho que ela só tem que morrer e acabou. Isso é um saco que Final Fantasy VIII é uma novela mexicana. Isso é bom também porque Final Fantasy VIII é uma novela mexicana. Que se resume em basicamente a... Existe um deus antigo amaldiçoado que ele amaldiçoou uma linhagem de mulheres a castigar a humanidade como feiticeiras. Essas feiticeiras são imortais. Elas perdem a sanidade completamente, esquecem quem elas são. A magia é o Utropé. Por isso que é foda, porque é um mundo razoavelmente moderno com alguma magia. A magia também apaga sua memória, o que dá alguns problemas interpessoais. Rinoa eventualmente é possuída pela última... Pelo espírito da bruxa, porque não tem como matar. Não tem como acabar com a sucessão de bruxas. É, Succession of Witches with Love. Fetus Lucek Venus Venusek. Não lembro se tinha o Whiff, mas enfim. E a grande treta do Final Fantasy VIII é uma galera perdendo a memória, ou seja, efetivamente tendo Alzheimer. E um romance entre dois moleques de 17 anos. Skull e Rinoa. Só. E umas tretas políticas, mas essas não são nem um pouco importantes. Sendo muito sincero na grande escala das coisas. Ah, e o deus antigo? Olha, só um pescador que fala do... Numa vila é um NPC, que é um diálogo completamente perdível. Então, é, lamento. Bom, mas voltando à parte de mecânica e sistema de batalha. Final Fantasy VIII é Fuck Me If I Know. Mas, se eu não me engano, a galera tinha habilidades específicas, né? Porque eu lembro desse negócio da Quistis e do Zéu. Aí o Final Fantasy IX tinha a galera com habilidades específicas. O 10, ele passa a sensação de habilidades específicas, mas depois que você chega num determinado nível no Sphere Grid, você simplesmente vira e fala... Não ligo. Todo mundo pode aprender tudo. Então, por exemplo, o... A Riko, que seria a Chief, ela pode ter guardia igual o Auron, que seria o Samurai. Saca? O Aka, que é Fuck Me If I Know, é o Aka, porque ele é um bosta. Assim como o Tidus é um bosta. Assim como o Kimai é um bosta. Kimai e o Ron Sinútil. O único decente ali que eu consigo defender é o Auron, sendo sincero. Yuna, ela é boa no Final Fantasy X, infelizmente, né? A gente tá vendo o Final Fantasy X-2 com o Chapola. Riko, não fode nem cheira. E Lulu, putz... É só dá pra defender ela porque ela é a Gótica Peituda. Só. Senão ela seria um saco também, sendo muito sincero. Da última vez que eu verifiquei, todo mundo gosta de uma Gótica Peituda. Sejam homens, sejam mulheres, sejam seres que não se identificam com esse binário. A Lulu só se salva porque é Gótica Peituda. É a única coisa que salva ela. Tá, 11 é online, então você faz a classe que você quiser, mas aí você tá limitado àquela classe, a menos que você faça um outro char. 12, foda-se, todo mundo pode aprender tudo, fica uma coisa meio Final Fantasy VII e 10. O 13, eu não lembro e eu não quero lembrar. O 14 é online, então você tem a sua classe, mas você pode trocar de classe qualquer hora com o seu personagem, então você pode virar qualquer coisa. O que, sinceramente, é interessante porque aí você não é obrigado a fazer 20 mil personagens, mas todo mundo fica igual, né, a princípio. Não que todo mundo fique igual porque você só tem acesso a um player, né. Como você não controla uma parte inteira sozinho, é impossível todo mundo ficar igual. O que é divertido, né, porque aí vão ser as coisas mais ligadas à sua personalidade. E o 15, o 15, sinceramente, eu joguei tão pouco que eu não lembro. Eu assisti mais o Carlinhos jogar do que propriamente jogar o 15. O 15 foi uma experiência que, putz, eu não ia conseguir jogar porque eu não tenho o PS4. Agora ele tá no PC, meu PC roda, mas depois de ter assistido meus amigos jogarem... Porque eu não assisti só uma vez o Carlinhos jogar, eu assisti mais vezes outras pessoas jogarem. Eu não tenho vontade de jogar o 15, né, mas eu sei a história do 15. Que, putz, é uma bagunça, como todo e qualquer Final Fantasy, né, depois da era do SNES. Enfim, voltando à questão mecânica, porque vira e mexe outro diverso pra história. Olha, eu, sinceramente, prefiro um sistema de classes, como no 3 e no 5, que você pode trocar e trocar a estratégia, do que aquilo que você pode fazer no 7 e no 10. Até o... Ah, o 10 e 2 também tem sistema de classes, você troca. Por que eu digo isso? Por causa da seguinte coisa. Por mais que aqui no Final Fantasy VII você tenha matérias e as matérias mexam nos seus status... Ah, e no 6 também tinha isso, a Magic City mexia no seu crescimento de status, mas não necessariamente no personagem. Ele ainda ia seguir mais ou menos uma linha. Claro, a Magic City podia deixar bem OP, sendo muito sincero. Se você soubesse o que você tava fazendo, eu subisse certo, mas o Final Fantasy VI é um jogo assim tão impossível. Mas se você pegar a versão de GBA e resolver fazer as coisas extras, aí ele fica um joguinho bem mais difícil mesmo. Mas na questão mecânica, você sabia quem fazia o que. E é uma coisa que o Final Fantasy X, por mais que ele tenha esse pezinho do 7, ele ainda se salva um pouquinho também na questão mecânica, a meu ver, por causa da seguinte coisa. Até você completar o Sphere Grid, que é o sistema de evolução lá dentro, tanto pra você subir seus status quanto pra você aprender novas habilidades, demora. Você pode passar o jogo inteiro sem você aprender habilidades que sejam de outros personagens, digamos assim. É possível. Então, por exemplo, você pode fazer com que a Yuna, que é a sacerdotisa Maga Branca, nunca aprenda magia negra. Nunca. Nunca aprenda nem haste, magia de suporte, nunca aprenda estilo, nunca aprenda nada relacionado aos outros personagens. Exceto o Blue Magic, que o único que pode fazer é o Kimari, mas Kimari é o Rons inútil. Foda-se o Kimari. Infelizmente, todo Final Fantasy tem aquele personagem que você vê e fala, é, foda-se esse aqui, cara. Não dá pra fazer nada, não dá pra salvar. Last time. Dez, como é que ele foge disso? Até esse momento no jogo que demora pra caramba pra acontecer, Você tem, ah, o Tidus é o personagem de suporte, o Auron é o Samurai, a Yuna é a Maga Branca, a Lulu é a Maga Negra, a Riko é a Ladina, o Wako e o que mais são dois inúteis. Na verdade, vamos lá, o Wako é o debuffer, é o debuffer de status e, aliás, de efeitos, vamos colocar assim, e o Auron é o debuffer de status. Assim facilita a vida também. Ok, aqui no Final Fantasy VII, dependendo da matéria que eu equipar em alguém, eu mudo radicalmente o estilo de jogo desse personagem, com algumas limitações. Porque o jeito que vai subir os status desse personagem vai ser igual. Até onde eu sei, isso não é igual a Magic City do Final Fantasy VI. Ele vai ter uma linha, uma progressão mais ou menos igual. Ele nunca vai mudar. Então eu fico pensando, tá, eu posso mudar radicalmente o personagem, mas ao mesmo tempo não. Só que tem o grandissíssimo problema. Se eu desequipar a matéria de alguém e equipar em outro, e não lembrar disso, eu esqueço completamente o que determinado personagem faz. E eu acho que isso é um problema, porque você é obrigado a prestar muito mais atenção naquilo que você está fazendo, mecanicamente falando, do que se imergir dentro do jogo. Porque vamos lá, se, por exemplo, o Claudinho fosse o cara do debuff de status. Ele desse breaks, então ele quebrasse armadura, ele quebrasse STR, ele quebrasse speed com as habilidades dele. Tá bom, eu sei que o Claudinho só faz isso. Se a Yuffie, ela desce só Steel. Beleza, eu sei que a senhorita furtado, ela rouba. Ela faz o que o nome dela sugere. Se a Tifa fosse uma coisa meio Sabem e Meio Zero, ela desce combos, né, e eu pudesse colocar inputs, ou ela tivesse alguns combos que dessem mais dano, mas uma menor chance de acerto. Beleza, eu também saberia disso. A Eris Maga, a Pepeca Nature Maga Branca, né, eu vou demorar um pouquinho até me acostumar a chamar ela de Pepeca Nature. Mas é o apelido mais lindo que eu posso dar pra ela. Porque ela é um amor. Como eu adoro a Eris. Ela e seu espírito de Loki abençoado. É que tá, eu poderia simplesmente desligar meu cérebro e prestar atenção no que, a meu ver, eu acho mais importante dentro de um RPG. A história. Olha, a batalha, por mais que você vá fazê-la constantemente, ela é um elemento que depois de um tempo você pára de prestar atenção, você pára de fazer estratégias, a menos que o inimigo seja muito difícil. Vi de Final Fantasy V. Final Fantasy V tem alguns chefes que o jogo, ele meio que te incentiva a você ficar trocando de classes. É porque você, sabendo o que fazer, e fazendo um pouco de grind, você pode carregar uma classe até o fim do jogo. Mas o jogo, ele, olha, você tem o poder dos cristais. Modifique a sua party pra poder testar novas estratégias porque alguns chefes são difíceis. E alguns chefes são mesmo muito difíceis. Só que aí no Final Fantasy VII você não tem a mesma dificuldade de chefes. Você tem chefes que são muito punks, tipo Lost Number, que eu li errado o método de lutar contra ele, mas ainda assim eu ter lido errado não muda o fato de que ele é um cretino, porque eu tive que lutar contra ele de novo, eu fiz o certo. E ainda assim ele é um grandissíssimo filho da puta, que dá um dano do caralho. A treta é o seguinte, deixa eu só explicar do Lost Number antes de eu prosseguir. Porque talvez tenha gente me chamando de burro no episódio passado, que é merecido. Porque eu simplesmente virei e falei, foda-se essa caralha, por que você não está trocando de forma? Porque ele não troca de forma, ele só troca de forma uma vez. Ele tem mais ou menos 7k de HP, se não 7k exato. E na metade do HP dele, ele troca de forma. Se o golpe que você deu nele, pra ele trocar de forma, for físico, ele vai começar a usar golpes mágicos. E você vai pra parte mágica dele, em que ele toma dano mágico. E magia dói. Magia é eficiente contra ele. Se você apela no começo pra magia, a magia faz a transformação dele pra forma física, só dano físico bate nele, que dói muito menos, por isso que eu estava apanhando tanto. E magia dá zero de dano. É um jeito de lutar, que não é facilmente explicável. É uma coisa que você precisa fazer tentativa e erro, e ter estratégias diferentes. De novo, até certo ponto. Porque você tem só as matérias que eu peguei até agora, com exceção de long range, que eu esqueci, e eu não vou cheitar o long range. Eu chito o AP da matéria. Eu chito mestrar ela. Porque isso é um processo extremamente tedioso, e que consome um tempo absurdo. Vocês não tem noção do quanto demora grindar matéria. É muito lerdo. Num jogo em que você depende de pedrinhas mágicas, pra poder definir as skills da sua party, se você perder uma, você pode estar muito na merda. Coisa que em todos os outros Final Fantasy, tá, é só trocar de classe, ou só fazer grind. Subir um ou dois níveis e tá certo. E é, realmente, no Final Fantasy VII também tem essa opção. Você também pode fazer grind e resolver. Ah, é, dá por aqui. Perfeito. Mas, putz. Qual então fica a minha rusga? Eu não posso prestar atenção na história, ou em outras coisas. Eu tenho que prestar muita atenção no que eu tô fazendo. Dado que também Final Fantasy VII é um jogo lerdo pra cacete, nossa, esse jogo chega uma hora que começa a dar sono, porque ele vira um trabalho. Essa eu acho que é uma das principais críticas que eu posso fazer ao Final Fantasy VII, é uma das principais críticas legítimas. Sinceramente, eu acho que o Final Fantasy VII, eu costumava dizer, não, mecanicamente ele é divertido de jogar, porque o sistema de matérias é legal e tal. Realmente é legal você equipar habilidades diferentes. É interessante, assim, sabe, causa... Por que aqui tem absolutamente nada? Tem um vazio existencial igual do meu coração. Pra onde eu tô indo? Essa crítica aí fica, ah, Wayne, mas... Aí cada personagem você vai ter que lembrar por causa da direção de arte, por como o personagem é, pela personalidade, se acostumar com ele, blá, 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 blá. Sim! Eu concordo. Se fosse um jogo interessante, né? Porque, vamos lá, com tudo que eu tô aloprando até agora, Final Fantasy VII não tem uma história legal, A galera é um boneco de Lego, né, no mapa, só é um modelo 3D um pouquinho mais bonitinho na batalha. Oh! Tá, esse inimigo aqui é bom. É bom tentar furtar dele o máximo que eu puder. Eu consegui manipular. Consegui manipular e aí meu furtar... Cagou com tudo. Que lindo. Eu manipulo um dragão e eu cago com tudo. Você pode roubar um braçadeira de ouro dele. Olha, eu não sei se é muito melhor que o meu, mas você pode. E você também pode aprender a lançar chamas, mas eu vou tentar... Ótimo. Dragão manipulado. O que ele tem de golpes? Preso do dragão e lançar chamas. Tá, ele poderia me ensinar o lançar chamas só. Ok, bonito. Dá um dano absurdo. Isso é bem maneiro, não vou mentir. Ih, braçadeira de ouro, você pode ficar roubando. É maneiro. E ó, agora o Claudinho tem plena capacidade de matar, junto com seus amiguinhos, um dragão. Ele não precisa morrer. E depender do seu farofa dar um reviver nele. Vamos lá. Por que você lembra dos personagens... Ah, é verdade, ele é... Ele absorve fogo. E a Tiffa eu deixei com o elemental de fogo, né? Idade inimiga, Aqualang. Não tem problema, eu resolvo. Por que você vai lembrar dos personagens de Final Fantasy VII? Porque o Claudinho é um emo do caralho. A Tiffa é peituda. Vamos ser sinceros. Ninguém lembra da Tiffa por causa da personalidade dela, que ela até tem coisas interessantes na personalidade dela. Galera, lembra por causa dos peitos. O Senado Italiano 2022 está aí pra provar isso. Foi mal. A Alice porque ela é trilouca e porque é spoiler. Ela é trilouca no bom sentido. Ela também é bonita pra caramba. Vai fazer o tipo de muito otaku que eu tenho certeza. Faz o meu, por exemplo. E spoiler. Que eu não vou falar que isso é uma coisa que eu vou ter que discutir quando acontecer. Porque é uma coisa que, infelizmente, me marcou de uma maneira errada por causa de outros fatores, não por causa do jogo. Mas isso eu discuto no dia. Que também eu acho que é um problema de galera e também é um divisor de águas pra mim. Aí eu posso contar um pouquinho da minha história pra vocês. Só que sem eu estar bêbado. Igual o treco do mundo canibal. Tipo, hoje é domingo e eu estou bêbado. É hora de eu contar a história da minha vida. Nossa, eu ainda lembro daquele vídeo. É muito bom. Da senhorita furtado lembram por causa da porra de uma side quest chata pra caralho e porque ela é surtada. Completamente surtada. Coisa que eu não fecho com maluca. Esse é o principal motivo porque eu não gosto dela. Eu não fecho com maluca, gente. Foi mal. O jovem místico porque... Putz, quando você tem 14 anos... Toda de Lorde é maneira pra caralho. Mas aí você cresce e descobre que... Putz, é só um jovem místico. Fazer o quê? O Barreto é o negão de filme de ação com uma metralhadora no braço. Regra do maneiro completa. Como não gostar dele, cara? Ele é incrível. Sem contar que é o cara que fica xingando pra caralho. Quando você tem 14 ou 15 anos, você... Caralho, que personagem muito foda! Aí tem o Mamaki, que é um cachorro. Vai gostar dele porque ele é um cachorro. Porque, ó, que dogo bonitinho. Aí, não, eu tenho 47 anos. Ó, que dogo bonitinho. Deixa eu te fazer carinho. E o Sidão porque ele é basicamente um pai abusivo. Não, o Sidão eu não acho que ele seja um exemplo de pessoa, mas... É aquele tipo de pessoa que todo mundo... Toda criança também vai respeitar, mas no fim das contas é um péssimo exemplo. Pelo menos ele melhora um pouquinho. Ele fica menos tóxico, conforme o jogo. Spoiler. Mas, enfim... É... Tem que ter um pouco de personalidade, né? Tem que ter um pouco de desenvolvimento de personagem. Todo mundo aqui, por mais que alguns eu tenha até dado elogios... São completamente genéricos e chatos. Por exemplo, o Barreto. Porra, ele não lembra nem o nome da própria esposa. Ah, mas o homem é ex-esposa, ele é viúvo. Pior ainda! É aí que ele tinha que lembrar mesmo. Aí, no fundo, ele age como um estereótipo negativo, saca? Eeeh... O Claudinho depois vai ter umas tretas e se... Se alguém vê o Advent Children, que eu não recomendo... É... É só o Dinho... Ai, caralho... Eu te odeio. Porque o Claudinho, ele é um bosta. A gente vai descobrir claramente que ele é um bosta e porque ele é um bosta, né? Ah, é. Tem que empurrar essa escada, senão dá ruim. Eu consigo... Eu não vou continuar na análise de personagens, porque senão eu vou começar a entrar em spoilers de história que eu ainda não quero. Eu vejo esses problemas e eu só fico... Cara... Sei lá, dá pra ter feito melhor. Dá pra ter feito bem melhor. Ou um dragãozão. Maneiro. Pra fechar, porque senão eu vou começar a entrar muita coisa de detalhe de história... Olha, Final Fantasy VII eu acho que ele tem alguns problemas de mecânica que deixam ele genérico. É uma puta ideia a princípio. Eu acho que é uma puta ideia mesmo. Sistema de matéria legal. Tirando a parte do grind, que é um saco. Vamos ser sinceros, porque puta que pariu. 16k pra chegar no nível 2. Isso aqui pegou da página de D&D. E do Final Fantasy I. Porque eu gosto dos Final Fantasy em que se você tiver a magia, você casta ela quantas vezes você quiser, desde que você tem MP. Ou então... Ah, mas oi, é uma summon. É pra você não ficar spamando. Ou invocando trocentas mil vezes. Tá bom, mas então faz uma coisa igual fizeram no 8 ou no 10, que você pega e controla o summon. No 8 você controla a Guardian Force. Se não me falha a memória. Pode... Posso estar errado. O 10 eu tenho certeza que você controla. A galera sai de perto, a Yuna invoca. E você controla a summon. O Eidolon. Que é muito maneiro. Se eu não me engano no 8 também faz isso, mas vamos lá, porque... Batalhar foi a coisa que eu menos fiz naquele jogo. Se eu invoquei uma ou duas vezes, foi muito. Aí eu posso estar completamente errado. Mas é... O... A treta do D&D é a seguinte. Em D&D, que é um... Sistema tradicional de RPG de mesa. O mago, ele pode castar um X número de vezes a magia por dia. Depois disso ele precisa dormir pelo menos 8 horas. Ele precisa ter 8 horas de descanso, às vezes 24, pra poder passar o dia. Depende da regra da magia. Especificamente. Final Fantasy 1 original, ele fez a mesma coisa. Você tinha um número de usos que você podia fazer da magia antes de você ter que ir pra um hotel descansar. O que não era necessariamente prático. A main que o de GBA não precisou fazer isso. A versão de GBA tinha MP. A main. Eu acho isso lindo. E... O Final Fantasy 7, ele tem isso com as summons. Eu só... Por quê? A mesma coisa com a matéria todos. Por que que eu não posso castar magia em todo mundo na luta? Ah não, você pode, mas limitado. Por quê? Os outros Final Fantasy não faziam isso. Por que você que é o diferentão e achar que isso é uma boa ideia? Às vezes eu preciso castar magia em todo mundo, senão eu morro. Já parou pra pensar nisso? Acho que se o player pode tomar um game na cara larga, assim. Principalmente porque o sistema de combate aqui é ruim. É que o Final Fantasy 7 é um jogo fácil. Os inimigos, eles são fáceis. Eu recebi poder da alma. Caralho. Que muito louco. Ah, eu tenho poder da alma agora. Então tem asas que você só não precisa de algumas coisas. E se você souber o que vai acontecer, né, por quê? Final Fantasy. Ah. Outra treta da tradução. Eu tava procurando por gelo. Gelo se chama nevasca na tradução. Meu Deus. Ai. Por que vocês fizeram isso? Não lembro se se chama Blizzard no original. Eu acho que só se chamava Ice. Onde é que eu tava? Porque eu fui acertar coisa de matéria. Eu tava falando da questão de fácil. E do limite de matérias. Que isso é muito página de D&D. A maioria dos seus jogos não faz isso. Por que que aqui você decidiu fazer isso? Sabe? Então... Putz. E aí vem a parte mais chata, a meu ver. Que por isso que eu acho completamente sincero. Você usar um GameShark caso você precise. Grindar matéria é um cu. Aí alguém pode até vir e falar. Mas Owen, fazer GameShark pra grindar matéria vai te dar uma vantagem que você não teria normalmente. Você vai quebrar o joguinho. Gente, eu estou quebrando o joguinho. Já faz algumas boas 10 horas. Com uma magia que eu peguei de uma minhoca gigante chamada Beta. Essa magia quebra o jogo. Essa magia deixa ele completamente torto. Fora que tem Aqualang. E fora que eu modifiquei as minhas matérias pra poder aprender a última magia do trio maldito. Que é Beta Aqualang e Trine. Trine é de eletricidade. Aqualang de água. Não tem muitas magias de água. Mas ela causa quase o mesmo efeito de gelo. Trine é uma magia muito OP de relâmpago. Que eu vou aprender nesse chefe. Se tudo der certo. Eu vou ficar insistindo justamente para pegar Trine. Pelo que eu li, porque é bom ler a parte de enemy skills. Porque algumas enemy skills você pode perder. Adivinha? Trine é uma delas. Então peguem essa porra. Sério. Peguem ela. Diz que não é o chefe. É só o inimigo. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo salvar o jogo primeiro. Ah, o jogo já crashou tantas vezes na minha cara que eu meio que estou... É, melhor não. Melhor não arriscar. Bom, batalha de chefe. Deixa eu ver se eu consigo furtar dele. Nossa, ele já abriu com o Trine. Perfeito. Como o Trine pega em área, as duas aprendem. Eu não passei o... Ah, tá tudo bem. Agora é só descer muita porrada nele. Eu não passei o anel de relâmpago para a Ares. Eu pensei, ah, deixa o anel de relâmpago para a Ares. Porque assim ela sobrevive. A Tifa pega o elemental de relâmpago. Porque assim ela sobrevive. Afinal, são as duas que precisam aprender. Claudinho que se exploda qualquer coisa. Mas eu revivo ele. Não tem problema. Né? Mas... Aí você pensa. Pô, mas uma magia tão fácil assim que o inimigo já abre a batalha te batendo. Como você perde? Cara, eu tive sorte. Eu tive muita sorte. Puta que pariu. Ele absorve fogo. Bom saber. Não, tranquilo. Vamos no Aqualang. Que provavelmente se ele não absorver ele deve ser imune ao Trine. Eu tenho essa sensação assim, sabe? Só de leve. E a Aqualang dá um dano legalzinho. Enfim. Eu acho que essa é a minha grande crítica mecânica do Final Fantasy VII, viu? Eu tava sempre concordando com... Quando a galera veio e falou. Não, mas é um jogo legal. Mecanicamente era divertido. Talvez eu... Olha... Eu comecei a ter sérias dúvidas. Eu... Hum... É, pensando por alguns lados, realmente. Eu vejo o jogo um pouquinho... Deixa eu jogar um trovão nele. Trovão só. Só pra... Ver como é que ele vai reagir. Tá. Trine é uma habilidade... Perfeitamente aceitável. Então, vamos ver quanto vai dar de dano nele. Dia... Claudinho não tem cura. Mas ele tem invocação. E tem Odin. Odin eu posso mandar. Custou 80 de MP? Céus? Mano, eu não lembro... É, eu usei uma vez o Odin, mas eu nem prestei em quanto... Quanto sem... Ah! Ô língua! Obrigado por ter enrolado. Não prestar atenção em quanto gastou de... De MP. E Trine é barato, custa só 20. Pensando que esse aqui é o Trio do Inferno, Trine é muito OP. Porque Trine você fica spamando. Você aprendendo essas magias, você... Ah... Precisa de mais alguma coisa? Não. Você zera o jogo com isso. Sem brincadeira. É muito fácil zerar o jogo com isso. Vou dar um cura 2, porque sim... Magia... Não posso me invocar. Aí aqui tá... Ah, mas você poderia usar o Trovão 3. Tá, é só me nerfar. Tipo, o Trovão 2 é o que eu estaria normalmente. É só decidir não usar aqui. Sabe? E também tem aquela coisa de... Mais pra questão do Game Shark, sabe? Putz, eu mandei atacar com a Tifa. Ela tá com a Magia de Fogo. Hum... Como você reage a um Nevasca? Quanto dano você toma? Hum... Dano razoável. Cura a Tifa, cura! E volta a dar trai. É isso. Mas, estranhamente... Como é que eu posso explicar, né? Porque eu... Ah, ele acabou de dar o cura 2. Legal, deve ter chegado na metade do HP, mais ou menos. Ele começa a se curar pela metade do HP. É que eu não respondi os últimos comentários, foi mal. Vou responder. Mas eu ando vendo os últimos comentários, perguntando. É impressão ou cada vez... A cada episódio, o Owen... Perde um pouquinho mais da sanidade dele? Não, não. Não perco a minha sanidade. Eu só... Só começo a rir igual um demente. Porque... É cada coisa bizarra que tem nesse jogo. E eu tava pensando aqui com os meus botões. Putz, cara... Se for parar pra ver, é melhor você ter um jogo muito ruim... Não, o caso do Final Fantasy, ele... Do 7. Ele ainda tem um certo nível de qualidade. No geral, ele não é um jogo péssimo. Ele só é um jogo muito bom em ficar ruim. Ficar ruim a cada momento. Quando você acha que vai melhorar, não. Ele vira e te surpreende com umas bostas. Você vira e fala... Por que isso foi feito? Mas isso é uma qualidade, por incrível que pareça. Porque é preferível você ter um jogo assim, que vá te surpreendendo em quão baixo ele consegue chegar. Do que ter um jogo tedioso. Do que ter um jogo chato para um senhor caralho. Até é confronto. Confronto. Quem foi o... Então, não é confronto que se chama, é counter? Você ganha a matéria counter batendo nesse bicho, que é a contra-ataque. Não confronto. Meu Deus, eu achei uma CBT 2. Sério, quem traduziu isso aqui? Verdade, eu nem vi o que faz o bracelete dourado. Eu trouxe o tempo todo o bracelete de ouro. Ele... Tá, ele é melhor que o meu. Pronto. Agora é só sair do Monte Nibel. E counter é uma boa matéria para você ter. Só que eu não vou conseguir usar muito bem agora. Porque eu ainda não tenho slots o suficiente, eu quero colocar no Claudinho. Beleza. Eu estou upando muito. Nível já 30 a mais com a galera. E nem é porque eu estou querendo subir, é só porque está indo. Bom, meu buguinho vai ter que ficar ali um tempo. E eu vou em direção à cidadezinha do foguete. Eu quero parar lá. E, claro, ver se tem algum inimigo novo aqui. Nós temos um dragão bochechudo. Interessante. Dragão bochechudo. Aê, manipulado. Tarefa Velsher. Meu Deus, quem foi o desgraçado que nomeou isso aqui? Eu não sei qual é o nome no Garra e Veneno. Tá, vamos jogar. Eu acho que é magia, Veneno. Mas, né? Só por via das dúvidas. É. É. É um Veneno que eu acho que eu já tomei algo parecido no... Na construção da Shinra. Mas, é. A gente tem um dragão bochechudo. Bull... Bull Dragão. Chamaria assim. Ou Bull Dogão. Sei lá. Eu só vou bochechudo mesmo. Já que é pra mudar o nome, né? Chute d'água aí, caralho. Boa, Tifa. Chute d'água. Uau. Você alterar o Limit Break? Sim, eu quero alterar o Limit Break. Eu quero ensinar mais limites pra Tifa. Tadezinha do foguete. Pronto. Tadezinha do foguete. Aqui que a gente vai pegar nosso barquinho também. É verdade, né? Eu tô com a memória cósmica. Acabei de ver nos itens. Mas aqui você já pode aprender seu Limit Break? Que vai aqui? Não. Tadezinha do foguete. Eu já vou fazer minhas compras. Porque assim eu não encho o saco com isso na próxima... No próximo vídeo. Eu só faço minhas compras, vejo que é e tipo... Meu Deus, é um foguete? Como ele ficou assim é péssimo. Mas a gente vai ver isso no próximo episódio. Velho Enferrujado Foguete. Por que será que eles construíram algo tão grande? Pra ir pro espaço, Claudinho? Sabe? É normalmente pra isso que as pessoas constroem foguetes. Ou pra servir como armas ou... Pra ir pro espaço. Um homem não é nada sem uma arma. Não é nada sem uma arma pra mim. Esse com certeza é um norte-americano. Lindo. Praça da Tiudo. Vamos lá, jovem místico. A arma que eu peguei pra você é melhor que a arma que tá na loja de armas? Vamos descobrir. Vamos lá. Porque se for, eu penso em te dar ela, né? Te dar essa escopeta. Sim, a escopeta é melhor. Crescimento normal, tal. Cara, ele tem 255 de precisão? Ele é Skull? Meu Deus, isso faz todo o sentido do mundo. Oh, não! Ok. Deixa eu ver se a escopeta muda a precisão dele. Só por... Só por desencarne com a ciência. Agora eu vou comprar essa arma. Vamos lá. É porque você está com uma sniper? Não, é por causa da sniper. Tá, ainda é melhor. Não ter chance de errar é muito melhor que você ter uma arma um pouquinho mais forte, na moral. Agora uma lojinha de matérias, itens, né? Seria bom, dá uma olhada. Enfim, essa é a loja de itens. Legal. Sair e tempo. Equipo as magias escapar. E a barreira. Ah, tá bom. Vai, me dá uma de cada. Tá. Aqui a casa que não... Beleza. Costumava ser uma base da Shinra de onde eles lançaram os foguetes. Se você viu o foguete clinar, certo? É a Shinra número 26. Embora nunca tenha saído do chão. Só lágrimas aqui, pois a cidade tem esse nome. Shinra número 26. Quer dar uma olhada no foguete comigo? Sim, vamos dar uma olhada. Só pra gente ter a câmera no foguete de novo. Só pra... Nossa, é um foguete. Uau! É um foguete. E aí a gente faz o vovôzinho e se sente bem. Se eu não me engano, ele dá alguma coisa. Sou pro lhe incomodar com isso. Pra mim é um tipo de hobby. Mas, por sua apreciação, deixa eu me lhe dar isto. Yoshi Yuki. É pra senhoreta furtada, né? É só pra não esquecer. Porque no próximo episódio é capaz de eu simplesmente correr pra história. Não, não. É pro Claudinho. Espada de ajuda. What? Tá. É melhor, mas... Do jeito que tem equipado eu prefiro. A Unix que seria a melhor seria a Runiblade. Bom, é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Esse foi um pouquinho mais técnico, mas eu... Eu comecei a pensar que comigo... Nossa, é verdade, né? Eu acho que eu tenho uma crítica importante a fazer a Final Fantasy VII sem ser o meu jeito aloprado de tentar fazer isso. Só, tipo... É... Isso não funciona tão bem quanto nos outros Final Fantasy's. Bom, é isso aí. Vejo vocês semana que vem. Falou! Até mais. Até mais.